Oi, olha só o que temos para hoje, essa deliciosa sobremesa de gelatina, tá? Essa é uma receita muito saborosa e muito fácil, muito prática também e vai fazer o maior sucesso aí na sua casa, ok? Então vamos para a nossa receitinha do dia. Oi, gente! Hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês uma deliciosa sobremesa que é super fácil de fazer e com poucos ingredientes, tá? Então, quais os ingredientes que eu vou estar precisando para essa sobremesa? Eu vou estar precisando de duas embalagens de gelatina no sabor de maracujá mas vale lembrar que o sabor é opcional, você pode estar fazendo com o sabor da sua preferência 50 gramas de coco, uma garrafinha de leite de coco, 300 ml de água quente uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado Então vamos à nossa receitinha de hoje Aqui eu tenho o meu liquidificador, eu vou começar colocando a água quente e vou estar colocando a minha gelatina, certo? E vamos colocar o nosso leite de coco Gente, é só misturar tudo e bater, não tem segredo nenhum, é muito fácil isso aqui Creme de leite, depois eu vou estar rapando O leite condensado E o coco Eu já bati, tá? Agora vamos passar para o nosso recipiente Feito isso, gente Deixa eu armar isso aqui direitinho Eu tenho aqui o restante do coco, no caso 50 gramas, quase isso Vamos estar colocando por cima Agora eu vou levar para a geladeira E quando estiver no ponto de servir Aí eu volto para estar mostrando para vocês Ok? Oi, voltando aqui A minha sobremesa já está prontinha Essa sobremesa ficou aproximadamente 3 horas na geladeira Porque eu tive que sair, tá? Mas ela fica menos tempo Ok? Agora vamos tirar um pouquinho Para a gente estar servindo Vamos lá Vamos lá Para a gente estar provando Tá? Olha só, gente Fica bem firme mesmo Fica super bonita Deixa eu mostrar direitinho aqui para vocês Olha só que maravilha Agora vamos provar, né? Vamos lá Olha, façam aí na casa de vocês Porque essa sobremesa é muito saborosa E vale super a pena você estar testando aí Porque além de ser muito fácil, né? Você pode estar usando o sabor que você gostar Pode usar de limão De pêssego Enfim, do que você gostar E fica muito, muito, muito boa mesmo Vale super a pena, gente Então, essa é a minha sugestão de hoje Essa deliciosa sobremesa de maracujá Na verdade, gelatina, né? Se você gostou aqui dessa sobremesa Não esqueça de deixar o seu like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E não esqueça de ativar o sininho das notificações, gente Que é super importante, ok? Então, é isso, meus queridos Fiquem todos na paz Até o próximo vídeo Até a próxima receitinha E bom apetite!